E aí galera que é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Norberto, estou trazendo mais um episódio do The Last of Us pra vocês, vamos continuar exatamente onde nós paramos, paramos aqui nesse esgoto, entramos aqui no esgoto, vamos ver o que que vai acontecer aqui pra frente. Aqui a gente vai encontrar, eu sei que bastante inmates, tem um caminho pra cá, mas né, todo mundo sabe que quando tem dois caminhos o que que a gente faz? A gente vai primeiro pro outro caminho, eu tô esquecendo onde é que corre gente, aqui ó, corre aqui, corre no L1, pra cá não tem nada, na verdade eu acho que pra cá vai ter só o caminho pra gente voltar pro mesmo lugar que a gente tava. Só que, tem um bagulho aqui pra que a gente possa colocar a Ellie aqui, e ela abra pra gente, então vamos lá. Ellie! Vem cá. É isso que eu vou fazer. Vai lá Ellie, abre a... A porta ali pra mim, pra que eu possa pegar todos os itens que tem ali dentro. Vamos, Ellie. Rápido. Aê, muito obrigado. E... Voilá. Voilá. Bom, então, continuando aqui, né, eu ainda tô com um tosse, tá galera? Ainda não passou, cara, tá, tá tenso. Então, de vez em quando eu vou dar uma tossida aqui, espero que vocês não se incomodem. Vou me controlar, mas, né, vocês sabem que não dá pra controlar sempre. Tem uma nota que a gente pegou aqui. Foi isso aqui? Cartagem de procuras? Não, não foi isso, né? Bilhete de esgoto, aqui. Vamos ler. Ok. Quem quiser ler, dá uma pausada aí. E dá uma lida. Vambora agora. Não teve tanto item ali, não. Eu pensei que ia ter alguma coisa mais interessante. Nada demais. Beleza. O... Esqueci o nome dele já, ele passou pra esse lado. Não sei porque eu pulei ali, mas beleza. Vambora. Essa área aqui é da hora, só que ao mesmo tempo ela é bem tensa, mano. Tem vários inimigos. E é a parte que a gente se separa da Ellie, né? E aí, o que você encontrou aí? A gente pode sair por aqui? Ah, tá. Eu vou ter que encontrar o bagulho... Não dá pra alcançar isso. Pra ligar o gerador ali. Não dá. Vou passar por debaixo da... Opa, aqui, ó. A primeira vez que eu joguei isso aqui, cara, eu passei muito tempo... Nessa... Nessa porta, tentando descobrir o que eu tinha que fazer. Até que... Eu procurei pra caramba. E sem querer eu achei a trava ali na porta, né? O bagulho na porta. Que tava travando... Do Henry... Abrir esse portão aqui. Vou dar uma olhada. Fique atento. Fique atento. Desse lado aqui vai ter alguns inimigos também. Aqui em cima é que vai ter inimigo. Só não sei se vai ter alguma coisa boa pra gente... A mais... Que os inimigos, né? Como se ter inimigo fosse... Fosse uma coisa boa. Mas aqui é interessante porque só tem instalador. E o que a gente tenta... O que a gente tenta fazer? A gente tenta passar sem serviço. Só que é meio compliqué ele com esse instalador aqui. A não ser que eu consiga pegar ele e matar ele na faca. Será que eu tenho faca? É, eu tô sem faca! Então vamos dar uma olhada clássica? Peraí. Chorigun. Pá! Vem. E aí? Tá perdido? Tá perdido? Aqui, sala do rei. Aqui, ó. Oh! Eu me remexo muito. Eu ando stealth muito. Três. Dois. Um. Uh! Ok. Tive que gastar alguns tiros aqui, mas... Tudo bem. Tem muitos itens aqui. Bilhete de troca. Vamos ver o bilhete de troca. Ontem conheci algumas pessoas que não queriam atirar em mim à primeira vista. É chocante, eu sei. Trocamos alguns suprimentos e continuamos por nosso caminho. Eles tinham crianças com eles e pareciam bem assustados. Quase contei a eles sobre esses lugares. Se eles fossem como os outros. E se? Sabe de uma coisa? Não me importo. Qual é o sentido de sobreviver se você não tem alguém pra rir de suas piadas em flames? Amanhã vou procurar por eles. Ver se querem se juntar a mim. Ixi. Ai, ixi. Essa... Ixi aí, ela tá o tempo inteiro, né? Ela passou por esse esgoto aqui. Por todos esses lugares que a gente tá passando, ela passou. Não sei se é um homem ou se é uma mulher. E é interessante ver... Essas histórias... Tô! Ainda tô inteiro. Essas histórias paralelas que tem no The Last of Us. A gente encontra várias dessas histórias, assim. Do jogo, cara. É bem interessante. Tá, eu peguei item pra caramba ali. Eu não posso fazer nada ainda. Vamos gastar esse... Esse negócio aqui. Vamos gastar mais um. Peraí que eu acho que tá saindo som da TV aqui. É, agora... Agora não vai sair mais som da TV. Espero que não tenha afetado aqui o início da gravação. Acho que não. Tá, tô com algumas balas aqui. A shotgun tá carregada. Belezinha, belezura. Vamos lá levar madeira pra que... Nossos queridos... Amiguinhos que não sabem nadar... Possam atravessar, né? Ai, meu Deus do céu. Tem que fazer tudo nessa vida aqui. É, essa coisa de novo. Ai, sobe aí. Ah, muito bem. Que esperto. Ah, tudo bem. Que esperto. Você não sabe nadar não, amigão? Você poderia muito bem nadar, né? Subir aqui onde eu tô. Levando a L. E ligar a porcaria do gerador. Mas não, eu tenho que ir lá pegar madeira pra L. Aí, aí, viu? Liga esse gerador aí, L. Boa, L. Não adianta nem eu ir correr pra ali, né? Porque o elevador já vai sair. Então, eu tenho que ficar aqui pra que eles possam me puxar. É, o que acontece? O velho tem que ficar na água. Deixa eu molhar minha cabeça aqui, ó. Será que tem alguma coisa pra lá? Ele falou alguma coisa. Eles começaram, na verdade, alguma coisa que eu perdi. Ó, tem pingente vagalume aqui, ó. Já tinha esquecido desse pingente vagalume. Dá licença, madeira. Vamos lá, Harry. Me puxa aí. Vai. O áudio bugou. Agora. Agora sim. Vai ficar gastando esse combustível aqui mesmo? Não tem como desligar, não? Beleza. Vambora. Vamos prosseguir, porque ainda tem muito esgoto pra gente andar. Ó, tem mais um aporitinho aqui. Com... Negócio de melhoria de o quê? Ferramentas adquiridas nível 3. Munição. Aê, posso fazer faquinha ou melhorar a arma corpo a corpo. O que que eu faço, gente? Arma corpo a corpo eu já tenho. Não vou melhorar, porque também é um pedaço de madeira, né? Isso. É um pedaço de madeira. Não vou melhorar um pedaço de madeira. Vou fazer faca, porque a gente consegue abrir algumas portas. Algumas não. Uma porta ou, sei lá, se eu precisar também utilizar por defesa, eu vou conseguir. Tá, eu tô com 80. Olha lá, a gente já consegue fazer o mestre da faca aqui, ó. Use uma faca pra se salvar quando for agarrado pro instalador. É isso que a gente quer. Agora sim. Era isso que a gente ia usar, inclusive? Era, né? Era isso que a gente ia usar. Beleza. Que aí, quando o instalador vier pra cima de mim, eu tiver com a faca... Eu consigo usar a faca nele pra me defender. Eu consigo usar a faca nele. Oh, meu Deus. Vem, eu tenho um som. O que? É um tipo de alai. Eu não escuto nada. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. House rules. Regras da casa. Importante ler. Ah... Make sure doors unlocked. Tenha... Certeza... Que as portas estão fechadas. Aqui, as portas estão fechadas. Pergunte as senhas, caso você não conheça o visitante, né? Quem tá visitando. No shooting. And noise play. Run to hiding spot when you hear the alarm. Vai se esconder quando você escutar o alarme. Que é esse alarme aqui do... De som. Pegar uma armita nova. Shotgun de cano cerrado. Nova arma. Escopeta curta. Eu só preciso agora... Cadê? Aqui, ó. Não, não é isso aqui. Eu preciso agora só melhorar... Parece que eu posso colocar um outro coldre, né? Pra ficar com três pistolas. Ou eu posso... Não, eu tenho que colocar um coldre aqui pra outra shotgun, né? Que aí eu vou ter uma shotgun e o arc flash ali. Ou sniper. Tá, tem esse caminho aqui e tem esse outro caminho aqui. Esse aqui eu acho que... Legal. Ó, o bombo eu acho que foi na atualidade. Hey, Sam. Erwin, você viu isso? Vamos fazer silêncio, ok? É. Desculpa. Poxa. Queria chutar também. Agora a próxima coisa que a gente vai melhorar... Eu não sei qual vai ser. Tô precisando só mais de... Tô precisando de lâmina explosiva. Ó, a próxima coisa que a gente vai melhorar aqui vai ser... O máximo de energia em 50 pontos. Focar nisso agora. Ó, mais... Negocinhos aqui. Beleza, pra cá não tem nada. Vamos prosseguir. Esgoto gigantesco, mano. A gente poderia sair daqui? Por aqui? Poderia, né? Mas... Tudo bem. Escutou isso? Infectado. Shhh. Não sei se dá pra passar por essa parte aqui sendo stealth. Na real, eu nunca... Nunca tentei. Pô, eu já tentei. Mas eu acho que quando a gente chega aqui... Ele já começa a vir pra cima correndo, é. É isso mesmo. Atirem aí, atirem aí. Não vou gastar minha bola, não. Agora... Agora eu jogo. Aí eles pegam fogo ali, ó. Tô pegando fogo, bicho. Vai, mais um é pegar fogo. Pega fogo aí, instalador. Só assistindo aqui de camarote, ó. Vou até beber uma água aqui. Não vou mais, não. Toma! Agora sim. Eu bebo água aqui, né? Olha só. Águinha. Ai, caramba! Ai, caramba, viu? Quase que o instalador consegue chegar na gente ali. Tá. A munição daquela outra shotgun eu não vou gastar agora, né? Que é uma arma muito boa. Eu vou ficar guardando pra quando a gente estiver numa situação mais apertada. A gente tá com bastante munição, inclusive, 18 balas aqui da pistola, 11 do revolver, 11 da shotgun e a gente tá com 6 ainda, se não me engano, do arco e flecha. Na verdade, a gente tá com 6 flechas, né? Ó, tem mais munição aqui de chuva. Não, na verdade é daquela cano cerrado. Álcool aqui. Mais um bilhete. Mais um bilhete. Bilhete do coletor de chuva. É, eles fizeram aí um coletor de chuva. Enquanto chove, né? Deve cair lá no... É um balde aquilo? Tinha a impressão de ser um balde. É, cai lá, desce aqui pra esses tubos e eles conseguem aproveitar a água, né? Da chuva, sem que eles precisem subir lá. Sistema inteligente aqui. E, inclusive, tinha pão de carne pra eles comerem no jantar. Interessante. Não tem mais nada por aqui. Vamos prosseguir. Nossa, vocês viram? Passou um rato gigante aqui, mano. Pareceu... Pareceu o mestre Splinter, tá ligado? Ó, essa porta aqui eu acho que só abre com a faca. Não. Pior que não. Olha, os desenhos. Ok. Tem algum item? Eu quero item. Só quero item. Tem alguma coisinha aqui sim. Opa! Um facão. Que maravilha, hein? Pena que o facão é menor do que os pedaços de madeira. Mas eu acho que ele só quebra depois de duas porradas. Mesmo ele tendo três ali só. Eu acho. Eu espero também, né? Ó, bilhete do encurralado. Vamos ver. Estamos presos? Acho que todo mundo está morto. Alguns das crianças estão comigo. Fui infectado batendo na porta. Não sei por quanto tempo aguentaremos. Se as e os outros estiverem vivos, talvez eles possam nos encontrar. Se precisar, farei com que seja rápido. Caiu. Nossa. É, bem triste. A galera estava sobrevivendo aqui embaixo. Um se infectou. Acabou infectando o outro. E aí se alastrou, né, mano? Olha os catitas correndo ali embaixo. Catita, rato. Nunca entendo direito a diferença. Você acha que isso leva pra fora? Pode ser. É muito alto pra subir. É muito alto pra subir. Pô, a gente passou por um buraco ali atrás, gente. Eu tinha até comentário que dá pra gente subir por ali. Are you fucking kidding me? Aqui é quando a gente se separa, ó. Quando eu vim pra cá, o filhote do Henry aí vai vir também. Ele não vê porque eu tô olhando pra ele. É engraçado, cara. O jogo só vai ativar depois que eu virar de costas, olha só. Ah, não. Na verdade, eu tenho que tentar abrir a porta, né? Aí eu... Aí fecho a porta ali e o Henry tá pelo meu lado. O filho do Henry. O Sam, na verdade. Então, isso é estranho. Instaladores! O que? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Ei, temos que sair daqui! Proteja ele! Oi! Um, dois, três, quatro... Cinco... Cinco instaladores. É, agora o bicho pega. Essa parte aqui, ela é bem difícil. Não sei se eu vou passar de primeira. Das vezes que eu joguei isso aqui, eu nunca passei isso aqui de primeira. Sempre morri pelo menos uma vez. Mas vamos lá, né? Não queria ter jogado ali. Eu queria ter colocado no chão, mas tudo bem. E aí, instalador? E aí? Hã? Toma, peguem vocês dois! Beleza, já foram dois instaladores. Tem uma ração aqui, ó. Patch Nucra, é isso? Patch Nucra, sei lá. Vem, vem, vem! Seu bosta! Sua bosta! O arco e flecha aqui não vai me ajudar muito. Eu vou ficar com um revólver aqui por enquanto, vai. Eu já tentei passar daqui também, correndo, mas sempre deu merda. Ô, fuck! Não, eu não quero usar a faca aqui agora. Facão. Ô! Porque o facão eu quero usar só em situações de risco. Vai, Joel! Vai, Joel! Opa, você errou! Beleza, beleza! Tamo indo bem. Pelo menos por enquanto. Vem. Banda! Vamos! Pior que eu não tenho nada pra fazer de bomba, velho. Eu queria muito ter uma bomba aqui, velho. Fuck! Oh! Head shovers! Tá, tá acabando a bala da minha... Não, Joel! Caralho! Caramba, mano. Tô me confundindo muito com os botões, galera. Agora deixa eu colocar isso aqui. Aí eu coloco a minha pistola. E eu vou avançando devagarzinho por aqui. Aí eles vêm. Você vai ficar escondida mesmo? Sério? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem cá, isso. Caraca. Opa! Muito obrigado pela munição do revólver. Oh! Não! Me solta! Não era o que eu queria ter feito, mas tudo bem. Acabei gastando uma vida do facão. Uh! Filha da mãe. Aí, de alguma forma, acabei matando a outra ali também. Não consigo fazer mais um aqui. Vamos lá, deixa eu fazer. Ok, chega de brincadeira, né? Deixa eu ir avançando por esse lado aqui, porque aqui parece que tem itens. É, tem tesoura aqui. O que mais tem aqui? Ferramentas. Eu estou pronto pra vocês. Vocês podem vir, tá? Tá, agora eu... Filha da mãe. Caralho! Uh! Você conseguiu? Vamos continuar. Você tá bem? Tô. Quando eu fiz? Tá, eu vou usar a faca, porque eu vi o bastão ali. Ela conseguiu me acertar, tá ligado? Mas eu vou ficar com a faca ainda, porque ela é one hit kill. E eu ainda estou com... Com... Um ali, né? O bastão, tipo... Eu tenho que dar três porradas pra... Pra matar, então. Vai acabar se gastando um pouco mais rápido. E esse aqui eu evito e confronto com a mão. Ok. Pegar a munição agora. Recarregar. Mais pedaço de madeira aqui. Só que esse aqui tá com prego. Parece que sim. Esse aqui tá melhor, né? Ele tá com prego. E é one hit kill também. Deixa eu só mudar... Ah, agora eu tenho como fazer aqui, ó. Bombinha. Agora eu vou mudar aqui pra minha... Meu revólver. Recarregar. E vamos prosseguir. Nada aqui. Álcool aqui. Pano aqui. Barata pra caramba ali. Bilhete. Desenho de criança. Nossos... Protetores... Pode empurrar essas caras pra baixo? Sim. É. O Danny e a Ice, ou Ice... Ou Ice... Ah, eles eram os seguranças desse lugar, né? Acabaram morrendo como todos os outros, infelizmente. Vamos lá, Sam. Toca isso aí pra baixo. Muito bem. Muitas dessas historinhas, cara. Dessa voz, dessas notas. Eu não lembro de nada, tá ligado? É a eles? É ela mesmo. Joe, são eles. Sam! Ah, graças a Deus! Temos que continuar correndo. Só corre. Corre, Joe! Abre, abre. Vai. Um, dois, três. Ele entrou rastejando. Sam, o que você tá fazendo? Ele tá indo pro outro lado pra abrir a porta, ô... Caraca, o pessoal é muito burro, velho, tá ligado? Parece que o pessoal não pensa, mano. Tem uma barra de ferro ali? Não, vou ficar com essa aqui que tá com dois pregos. Vamos. Acho que o pessoal não pensa, tá ligado? O cara... Se ele tá passando pro outro lado ali, mano... É claro que ele tá passando pra abrir a porra da porta, né, velho? Ainda pergunta, mano. Ah, essa parte aqui é bem tensa também. Mas é bem da hora. Tem item pra caramba aqui já pra gente proteger. Pelo momento que você desconfia, né? O jogo te dá bastante item. Enquanto isso, eu vou colocando armadilhas aqui, ó. Hey, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai. Se prepara. Droga. Uh, já foi um. Daqui a pouco vai explodir outro ali. Ih, já foi outro. Toma! Vou usar meu assinal aqui, mano. Opa, já morreu? Tá pegando fogo, bicho. Vamos. Oh, oh. Ai, solta, solta. Ih, ferrou. Ai. Nossa. Eu não fiz nada, sem querer. Ele entrou na porta. Ai, foi mal. Fui tossir. Ar fresco. Nossa. Olha isso. Droga, você tá brincando comigo. Obrigado pelo aviso, rapazes. Onde está a torre? Estamos perto. A gente entrou pela saída. A entrada era aqui, dizendo pra gente não entrar, tá ligado? Nice. Ei. Como você está, carinha? Essa foi por pouco, hein? É. Não foi o nosso melhor momento, mas... Sim. Sim. É isso aí. Oh. Eu sem querer, velho. Eu tava indo pra trás ali pra atirar no instalador. Ele entrou, tá ligado? Entrou cutscene ali no meio do gameplay. Ei, olha só isso. O que eu disse, hein? A torre de rádio. Chega lá. Bom, então galera, eu vou finalizando... Eu vou finalizando... O esgoto aí. No próximo episódio, a gente continua aí... O The Last of Us. Beleza? Então, é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui. Um abraço. E aí Obrigado.